Olá, boa noite amados, bem-vindos a mais uma live aqui no Seio das Estrelas, hoje falando sobre frequências vibracionais com dois lindos convidados, bem-vindo a socorro, o Matheus Menzel do Portal de Arcturus e a Gleide Neubau, né? Oh, que maravilha, chegaram os dois! Então vamos lá? Matheus entrando, Gleide amada! Olá! Oiê, saudação! Oiê! Esperamos aqui a Gleide fazer a solicitação e te convidar, ei! Já está aqui com a gente. Aqui não carregou, hein? Ah, agora sim! Oi, meus amores! Que bom estar aqui com você, gente! Muito bem-vinda! Graças a Deus, Matheus, meu querido! Que bom estamos todos aqui, né? Sim, com certeza! A família se reunindo, a família se reunindo, cada dia estamos mais unidos. com certeza! E mais um dia inteiro! Realmente! Primeira vez, da Gleide, aqui com o Matheus. O Matheus é a criativa do nosso canal. O Matheus, né? O Matheus já está aqui conhecidíssimo aqui no seu canal, Bete. Eu cheguei aqui agora pela primeira vez com vocês. Eu quero muito te agradecer pelo convite, por estar aqui com essa pessoa maravilhosa. Eu tive a honra de conhecer o Matheus, né? Essa semana, nossa, que coisa linda, gente! A energia que contagia a gente, não é? A gente tem aquela sensação de já se conhecer, ó. É uma intimidade, assim. É um carinho tão profundo! É uma intimidade. É uma intimidade natural. Você é bem-vinda, né? Obrigada! É um processo natural. A gente encontra as pessoas e a gente consegue perceber nitidamente esse reencontro, na verdade. Esse processo de intimidade que acontece tão rápido e tão natural. Então, são encontros que estão dentro do fluxo. A gente percebe a energia do fluxo. E é uma alegria dividir a tela com você, Gleide, que eu acompanho há muito tempo e tenho uma admiração muito grande pelo seu trabalho. E é uma alegria estar aqui, mais uma vez, com a Beth, que é minha parceira espiritual aqui de trabalho nas lives, né? Que me ancora muito nesses movimentos. E é sempre uma ponte de graça na minha vida, então estou muito feliz de estar com vocês. Ele tá me deixando emocionada! Essa luz tá muito clara, gente. Eu vou ter que diminuir ela, ó. Tô se vendo aqui, né? Mas a sua luz vai trilhar. Então, entendeu? É, vem pra luz trilhar. É muito lindo esse processo, quando a gente começa a se encontrar, né? Nessa nova realidade. A gente encontra as pessoas e as pessoas já são amigas. A gente não precisa explicar muito. A gente não precisa de muito tipo de mim. Nem de muitas significativas. A gente não se reconhece. E a família vai se formando e crescendo cada vez mais. E o lindo de tudo isso é que, quando a gente começa a conversar, a gente fala a mesma linguagem. Que é a linguagem dos seres. Porque temos todos o mesmo propósito. E isso é muito, 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 muito gostoso. Então, assim, vocês dois sintam-se abraçados. Todos os níveis multidimensionais possíveis. Não sentimos, né, Matheus? A gente se sente, assim, abraçado. Até falando aqui, porque quando você falou desses reencontros, né? Tem tudo a ver com o tema aqui da nossa live, que é da vibração, da frequência, né? Vibração frequencial, que a gente acaba se ligando uns aos outros. Por quê? Por causa da nossa frequência. Vamos entrar exatamente nisso, né, Matheus? Exato. Perfeito. É um movimento que acontece em todas as horas da nossa vida, né? Em determinada frequência que a gente inicia essa vibração. E a gente é um campo eletromagnético. Então, nós criamos no nosso entorno um enredo que está relacionado à frequência que a gente está vibrando. E os personagens, que são as pessoas que trocam conosco essa experiência, estão alinhados também com essa frequência vibracional. E muitas vezes, as pessoas que a gente está conhecendo e está se conectando, é um feedback pra gente também. Pra gente entender onde está vibrando, o que é que está criando. E as situações, em geral, que acontecem na nossa vida, eu vejo como um espelho, né? Como um feedback que nos mostra o que é que a gente está movimentando energéticamente. Principalmente aqui na 3D, né? Quando a gente vê um filme 3D, a gente vê que é aquele reflexo. Aquela expansão do que está no projetor. E aqui, nessa experiência, é basicamente isso. A gente vai projetando o tempo todo. O nosso campo funciona 24 horas. Uma figura em oito que vai lançando informações pro universo e vai criando os cenários da nossa vida. E as pessoas são esses movimentos também que vão se conectando com isso que a gente está projetando. No nosso projetorzinho interno. E eu estou muito feliz de estar criando a experiência de estar com vocês. Olha, o que eu ia dizer, gente. Dizem que nós atraímos aquilo que somos. Então, meu Deus. Eu só atraio gente boa na minha vida. Então, eu sou super feliz, né, gente? Se eu estou atraindo pessoas... Oi? Com certeza. Não é? Se eu estou atraindo... Olha, já entra aí num passo que a gente vai falar mais adiante. Claro, você atrai aquilo que você é, né? Vamos começar a aprofundar um pouquinho mais? Vamos, porque eu estou aqui, ó, fumigando aqui atrás, né? Porque, gente, vamos lá. Se tudo no universo é frequência, nós somos frequências. Então, nós também vamos atrair conforme a nossa frequência. E você tem a total, o livre-arbítrio de escolher em qual frequência você vai estar vibrando, né? Por exemplo, seja um tema que não esteja te agradando. Seja alguma coisa que não está, que você está ouvindo, ou está perto de quem não está te fazendo bem. Você tem a oportunidade de trocar essa frequência como se fosse uma frequência de rádio, né? Então, você pode fazer essa mudança. Mas, para isso, você também precisa saber como fazer essa mudança. Porque, senão, a gente atrai tudo. E depois a gente fica se colocando como vítima. Meu Deus, por que que eu só atraio pessoas ruim na minha vida? Aí vem aquele vitimismo todo, né? Ai, eu não aguento mais. Fulano me traiu, ciclano. Aí eu não gosto da energia de fulano. Mas você já parou para pensar o porquê que você... O que tem naquela energia que você não gosta? Será que aquela energia que está tanto te incomodando não seria aquela que está aqui precisando ser transmutada? Eu, quando eu falo assim, eu me refiro a todos que estão aqui na live comigo, tá, gente? Com a gente, né? Não seria aquela emoção que você precisa transmutar dentro de você? Por que que a gente quer sempre colocar a culpa no que está à nossa frente? Ou no que está ao nosso lado? Ou da pessoa que nos acompanha? Não é melhor a gente primeiro olhar para dentro de nós? Porque o novo ser humano agora, ele precisa começar a dar os passos diferente do que no passado. Ao invés de continuar vivendo como vítimas, né? Achando que o coitadinho da fita, não. Está na hora agora de você começar a revisar, primeiro, a sua alimentação. Eu não estou falando para você deixar de comer isso, aquilo, aquilo e começar a fazer dietas. Não. É você ouvir o seu corpo. O seu corpo, ele sabe o que ele precisa. Então, como é isso que você ouvir? Se ele precisa de luz, pode ser que você comece a ter desejos por comer alimentos saudáveis, como verdura, frutas, né? Tomar bastante água, porque é uma enorme fonte de energia. E o seu corpo, ele precisa de energia. Ele precisa de luz. Então, ele vai encontrar a luz nos alimentos naturais, né? E essa luz, gente, ela é irradiada por todo o seu corpo. O seu corpo, ele se expande através dessa luz. Então, esteja atento à sua alimentação. Eu vou... E tem outras coisas mais, mas eu sinto agora que eu preciso deixar o Matheus falar um pouco. Né, Matheus? Porque senão eu vou colocando aqui as minhas coisas. E a gente começa a ir aprofundar, então, quando a gente olha para esse movimento do físico, porque o corpo, ele é uma grande máquina biológica, poderosíssima, que está para nós não como uma limitação somente, mas também como uma grande fonte de poder, de expansão. O corpo, ele não é para a gente pensar que está trancado dentro de algo, está limitado, mas sim para olhar para ele como um grande veículo de luz e de expansão. Porque quando a gente faz essa conexão com o corpo, começa a nutrir ele, começa a se relacionar com ele dessa forma, ele começa a ser o primeiro passo da nossa expansão. Porque muitas vezes a gente sobe lá em cima, lá no corpo búdico, mas a gente está aqui descuidando do primeiro corpo mais básico da nossa existência, que é o físico. Então, a gente olha de forma diferente para esse físico e começa a se utilizar ele nessa experiência, e assim a gente se torna mais integral, mais completo e mais sólida essa nossa expansão. Porque o físico, ele sustenta muito dessa luz que a gente está acessando. E eu estou falando isso por experiência própria, porque eu comecei a acessar um nível de experiência espiritual e energética muito elevado no início do processo, mas estava descuidando muito do meu físico, e ele começou a sofrer muito. Eu comecei a sentir dores, eu comecei a sentir muito cansaço, eu comecei a sentir fraqueza no meu físico, porque eu fazia acessos muito elevados, mas não estava cuidando dele, da alimentação, não estava fazendo exercícios, não estava movimentando o meu físico. E os arturianos chegaram para mim e disseram, olha, meu amor, você ainda tem um corpo físico, cuide dele que vai potencializar ainda mais a tua experiência, você vai sustentar mais luz, você vai acessar mais campos mais elevados ainda, porque o teu físico vai conseguir sustentar. E você vai ter uma experiência mais agradável, de ter frequência, cuidando também dessa parte física. E aí eu comecei na alimentação, fui para a academia, hoje eu faço praticamente todos os dias, e comecei, o ganho de massa muscular, na minha concepção, era a densidade, mas não é, não é. Porque acaba que a gente está transformando, a nível celular, esse corpo, por mais que ele crie essa musculatura, ele vai desenvolver um nível celular mais sutil, de qualquer forma, né? E eu não vou ser aquele grandão, tudo mais, né? Então é só para eu ter mais saúde e ativação do meu movimento físico, né? E aí a partir daí a gente começa a entrar nos outros movimentos, como a gente faz o processo de limpeza diária do nosso corpo físico e de cuidado do físico. A gente tem mais alguns corpos, e o novo humano, ele começa a olhar para esses outros corpos também, ele começa a entender o sistema quaternário principal dele, que é os corpos ali de 4D, né? Que é o corpo mental, que é fundamental, a gente está num momento planetário, tem muitos movimentos de doença no sentido psicológico, de confusão mental, que está acontecendo com esse processo de despertar, e de vir à tona a descoberta das nossas crenças, de qual é a influência daquilo que eu registrei lá no meu inconsciente, qual é a influência das programações que estão lá no meu campo mental, que é o meu processador, vamos dizer assim, de uma forma que utiliza uma metáfora da tecnologia. E aí dentro disso, eu começo a sutilizar também o meu campo mental, usar mais o meu mental superior, usar mais acesso dessa paz, dessa tranquilidade, desses estados de leveza mental, a alegria, a felicidade, e aí eu entro no contexto também do corpo emocional. Gente, eu observava muito, assim, no início do meu processo, quanta carga emocional eu tinha durante o dia. Porque a gente armazenou essas experiências tridimensionais de emocional um pouco mais denso por muito tempo, né? A maioria de nós viveu algumas vidas aqui, e eu sei que eu vivi algumas. E esse campo emocional, ele foi bastante também densificado nesse processo, e a gente não aprendeu a limpar, a gente não aprendeu a cuidar, a gente não aprendeu a entender os nossos campos sutis. Então, é um processo que traz uma consciência muito grande para cuidar da sua frequência vibracional, entender todos esses mecanismos. Porque a sua frequência, ela vai ser influenciada tanto pelo físico, quanto pelo mental, quanto pelo emocional. E aí a gente chega no campo espiritual, lá atrás. Porque, como eu costumo dizer, o fruto é resultado das raízes da árvore. Então, se tem algo que está saindo não tão lindo e saudável lá no fruto, as raízes da árvore lá embaixo é que tem alguma coisa ali para ser olhada. E as raízes são esses corpos invisíveis, vamos dizer assim, dentro de nós. É verdade. Quer comentar, Beth, antes que eu entro? Sabe, o nosso corpo físico, tem muitos pesquisadores que já estão trazendo para a gente muitas experiências comprovadas de como nós atuamos e a influência de tudo o que fazemos no nosso corpo físico. Assim como a Gleide falou da questão da alimentação, que o Matheus falou aí da questão dos nossos corpos, né? Somos o nosso corpo físico que está em plena transformação celular, molecular e atômica, né? Porque nós somos energia condensada que está se sutilizando. Eu trago a reflexão sobre o nosso pensamento e as emoções e a reatividade que temos. como isso influencia diretamente no nosso corpo e na nossa frequência vibracional. Porque a nossa frequência vibracional, embora nós estejamos acessando o nosso eu superior e o nosso ser essencial, como estamos num corpo físico, nós começamos uma frequência vibracional num corpo físico, né? e o corpo físico reflete os outros corpos, a frequência dos outros corpos. Mas falando mais detidamente no corpo físico, nós temos uma estrutura molecular que se movimenta a partir do espaço vazio que nós temos. O que é o espaço vazio? É o espaço que nós liberamos para a luz entrar à medida que as nossas células se liberam e há mais espaço entre as células para as nossas moléculas vibrarem, mais aumenta a nossa frequência. E como é que a gente consegue isso? Liberando-nos de todo o peso e densidade que a gente acumulou e que a gente ainda está arrastando, né? São os nossos apegos. E como a gente esclarece muitas vezes, aquilo que a gente trouxe como apego em algum momento foi importante na nossa vida. E a gente utilizou como defesa para a gente não se machucar mais adiante. Então, quando a gente teve um trauma e a gente se apegou a esse trauma, ao que aquele trauma nos traz de referência, de que a nossa mente trabalha por referência, a gente tem aquela referência daquele trauma. Então, toda vez que alguma coisa nos finaliza que nós podemos repetir aquilo, a gente se traga. Para não se sentir, não sofrer de novo. E tudo isso está armazenado no nosso corpo. Mas quando a gente começa a liberar, e a gente não começa a liberar da mente, a gente começa a liberar do ser. Aí a gente começa a soltar e a gente começa no nosso corpo a ter mais espaço. com mais espaço, a luz entra. A luz é informação. A luz aciona a nossa memória espelar. Ela ativa o nosso funcionamento do ser. E então, a nossa frequência aumenta. As nossas moléculas, elas vibram muito mais rapidamente. E a nossa frequência aumenta. Entretanto, essa sequência, para ela ser mantida, nós precisamos estar com os nossos pensamentos e impulsos. Nós precisamos estar com as nossas emoções, não posso dizer sob controle, porque a gente também precisa soltar o controle. Mas elas precisam ser reconhecidas a cada momento, para que a gente possa se despegar delas. E a gente precisa também sair da reatividade. Porque a reatividade, a reação, ativa em nós uma série de substâncias químicas que nos levam para o baixo padrão vibratório. Porque nos levam para o medo, para a raiva, para as distorções que a terceira dimensão nos condicionou. Então, com relação à frequência vibracional, nós temos muitos aspectos e todos eles são importantes. É verdade. Quando ela tocou aqui agora nas emoções, me veio uma coisa em mente, gente. Porque como que a gente vai trabalhar com as nossas emoções? Primeiro, você precisa começar a trabalhar com a respiração. Foi o que me foi canalizado há alguns anos atrás, porque a gente como terapeuta, psicoterapeuta, a gente recebe as pessoas, elas se deitam bonitinho na maca e ali a gente tinha aquele sentimento que só nós que precisávamos fazer alguma coisa. Não. Eu fui intuída a falar com elas, não, vocês vão trabalhar comigo. Como? Respirando conscientemente. Porque quando você trabalha com a respiração daquela três por três que é inspira contando três, segura três e solta três. O que que acontece? O seu corpo absorve todo aquele oxigênio que leva o que? leva luz para todas as suas células e assim essa luz o que que ela faz? Ela vai acalmar os seus hormônios trazendo como que eu posso dizer? Calmaria para as suas emoções. Assim você consegue ter uma mente mais clara, uma mente mais aberta, as emoções mais mais equilibradas, mas é como a Bete também diz. Nós precisamos deixar com que as nossas emoções venham para fora. Gente, isso foi me foi canalizado, né? Porque há momentos em que nós somos colocados em provas, há situações e aí você pode se perguntar mas por que eu trabalho tanto, eu me dedico tanto e eu ainda senti essa emoção assim, né? Que eu cheguei a sentir nervo, raiva, é normal, gente, que venha para fora, né? Você tem que botar ele para fora, porque quando você vai ao médico só vai tratar de uma doença se for encontrada, se ela for detectada, né? Se não é detectada, você não tem nada para tratar. Então, enquanto você ficar tampando aqui dentro só com a peneira vai ficar lá escondidinho, mas no fundo, no fundo está ali, ó, é melhor botar para fora, porque quando você coloca para fora, o que que acontece? A transmutação, aquilo se transforma. Então, a segunda dica que a gente traz para você, a primeira foi a alimentação, depois a respiração, respire conscientemente, pelo menos uma vez a cada hora, porque nós respiramos tão automaticamente, né? E a gente esquece dessa dádiva que nós recebemos que é para respirar, para ativar os nossos hormônios, tantos hormônios, a endofina, a oxitocina e a adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios da felicidade. E aí acaba entrando aonde? Sorria mais, cante mais, né? Seja feliz, mas claro, nós temos aqueles momentos que a gente não consegue estar sempre sorrindo, sempre feliz, senão seria o que? O esquizofrênico, né? Mas quanto mais você manter a sua felicidade, o seu sentimento positivo, os seus pensamentos positivos e as emoções positivas, em maior frequência você vai vibrar. e você vibrando na maior frequência, não tem aquele ditado? Nós atraímos aquilo que nós sentimos? Então, atrai anjos para o seu lado, olha os anjos, né? Nós damos o nome de anjos, que assim como os terráqueos aqui chamam, anjos, atrai anjos. Então, por que não? Eu prefiro atrair anjos para o meu redor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar manter a minha frequência em alta, curando, agora, nesse momento, alguns portais são abertos, portais de cura para a ancestralidade, para a sua família estelar, né? A sua ancestralidade também, e suas vidas nos seus reinos, seus reinos antigos, é o que vem. Então, vamos aterrar, como disse o Mateus, vamos sim buscar as nossas raízes mais profundas, vamos tentar curá-las, porque por mais que nós não a vemos, nós podemos sentir, e ela é exatamente onde você está podendo sentir, é que você vai dar uma atenção e vai curar. Ei, aqui tem uma cólera, o que eu faço para curar essa cólera? Analise essa cólera, por que você tem? Por que você tem não? é assim? É assim? É assim? É isso? Cortou? E aí a gente entra num movimento que eles vêm me trazendo muito forte também, que é o processo de nós termos uma prática diária de espiritualidade, uma prática diária que trabalha nessa frequência vibracional, porque assim como quando a gente vai desenvolver um hábito, quando a gente vai construir algo no nosso dia, a gente precisa ter uma constância para que aquilo se solidifique em nós, e a espiritualidade, a mentalidade, o emocional, eles necessitam da gente um movimento diário também. Esses corpos precisam ser movimentados diariamente, e a gente entra num contexto um movimento que está conectado à respiração, que é a meditação. A meditação, ela é um processo muito importante nesse movimento de manter a sua frequência vibracional, porque ela vai trazer um alinhamento, uma clareza mental para que você possa ter maior observação no teu dia, possa ter maior estado de presença para você não entrar na reatividade, como disse a Beth, então você vai ter um alinhamento maior para poder observar o que você está sentindo e não reagir, para poder observar o que está acontecendo e não baixar a sua frequência. Então o processo de meditação ele é fundamental. Ele também, também eu vejo como uma coisa que tem sido muito transformadora para mim, que é a invocação dos seres divinos. Você tem uma hierarquia divina muito grande à sua disposição e é importante que você tenha esse contato diário. Chame esses mestres, chame os seres das estrelas, converse com eles. A Beth sempre conta para a gente o quanto ela conversa com o Sananda, o quanto ela conversa com o pessoal. E eu também sou assim, eu fico vários e vários momentos do meu dia falando com eles, conversando, chamando. e eu tenho uma ancoragem que eu chamo de ancoragem diária, que eu faço de manhã na primeira hora e quando eu vou dormir, que eu chamo todos os seres que eu conheço para me acompanhar no meu dia e para me acompanhar no meu sono, porque eu sei que eu vou desdobrar e eu vou estar na companhia de todos esses seres maravilhosos. Então a gente precisa usar esse exército da luz para nos acompanhar. Eles estão aí esperando a gente chamar para poder estar com a gente, abrindo os nossos caminhos, nos protegendo, fazendo as conexões necessárias para o nosso bem, trazendo as pessoas que a gente precisa para o nosso momento, trazendo inspiração, trazendo canalizações, trazendo ideias, trazendo criatividade, trazendo bem-estar para a gente. Então eu acho que é um passo também maravilhoso e muito importante para manter a sua frequência vibracional elevada, como a Gleite comentou, é de você chamar esses anjos para perto de você, fazer essa conexão. E aí quando eles estão por perto, naturalmente a tua frequência se eleva, naturalmente a tua frequência se eleva, porque a energia deles estando próxima, ela vai pegar o teu campo e vai automaticamente elevar. E aí vai também estar trazendo para o teu dia a menor possibilidade de você se conectar com questões que baixem a sua vibração. Porque antes de você chegar na situação, eles já vão estar à frente, já abrindo o caminho, movimentando, mudando a linha do tempo, alterando aquela situação, porque eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso mesmo. A gente chama eles para perto, eles mudam a nossa linha do tempo para a gente não se conectar e não baixar a nossa vibração. então eu, para mim, tem sido muito transformador esse processo de fazer uma ancoragem com os seres divinos de manhã antes de sair para o dia e à noite antes de me deitar. Eu tenho tido noites assim que eu acordo com muitos ensaios, eu acordo me sentindo muito bem, eu acordo sentindo que trabalharam muito no meu campo também, às vezes, às vezes eu percebo. então esse é um processo que essa aproximação com os seres de luz para mim está sendo fantástico. E não é só com os arturianos, por mais que eu esteja sendo estelar arturiano e eu tenho uma conexão muito próxima com eles, eu chamo todo mundo que eu conheço. Todos os nomes que eu sei e eu te amo. Para garantir. Os seres de luz perto de mim é melhor. Para garantir, né, Matheus? É, eu chamo todo mundo. Para garantir. Nunca se sabe, né? Gente, me veio aqui uma coisa que eu tenho tantas ferramentas, tantas ferramentas, que são tão simples, né, como a Glede falou aí a questão da respiração. Se nós respirarmos consciente e aliarmos a isso a respiração da luz, nós imaginarmos que estamos respirando luz. que nós estamos expirando luz e quando nós entrarmos num espaço de reatividade ou de algo que nos acionou de forma que nós não gostaríamos, nós podemos aproveitar a nossa respiração para liberar tudo isso. por exemplo, você ficou chateada e quer mudar para aquele lugar ou para outros tantos que existem por aí, você respira a luz, acalma o seu sistema e na hora que você expirar, você põe para fora tudo isso que você está sentindo que vai ser transmutado. Transmutado em amor. Porque, gente, o amor é a liga do universo. E nós estamos aprendendo uma única coisa que é vibrar no amor. que manter a nossa sequência elevada é vibrar no amor. E nós precisamos nos preencher de amor a ponto de nós transbordar no amor. Esse é o processo mais lindo que a gente pode fazer por nós e por todos. Primeiro, a gente se enche de amor. Depois, a gente transborda amor. E quando a gente transborda amor, todos recebem amor. E o indifícilmente é o amor incondicional que está aí. Tem, às vezes, algumas pessoas que se perguntam assim, mas como eu sei se a minha frequência está baixa? Como eu sei como a minha frequência está vibrando. Vamos lá. Analisa sobre o tema que você anda ocupando o seu dia. Qual é o tema? O que você anda vendo na sua televisão ou no seu telefone? O que vem te chamando mais atenção? Analisa isso e veja e veja o que tu sente aqui, no seu chakra cardíaco. Aperta, pesa, sente um peso nas costas, uma dor nas costas, sente uma angústia, então está na hora de mudar o tema. Você só continua nessa frequência se você quiser, por quê? como o Mateus disse, chame, invoque os seres da luz crística, mas eles respeitam também o seu livre abitre. se você não aceitar entender que está na hora de mudar, eles não vão chegar perto, mas agora no momento que você entenda, está na hora de mudar, não pode ser só isso. Aí o trabalho vai começando a ser feito e você começa a sentir-se uma pessoa mais leve, uma pessoa mais tranquila, sabe quando você olha para a natureza e ama tudo que você vê, como a Bete falou do amor, a gente entra na era do amor, então tudo é belo, você começa a ver cor em tudo, você começa a ver vida em tudo, aí é o momento que você começa a viver com o seu pé lá na quinta dimensão, já parou para imaginar como deve ser maravilhoso essa sensação também? para você que está em casa às vezes ainda tem dúvida do que que é isso, é sentir o amor, mude a frequência, busque outra sintonia e aí você vai ver a transformação que vai acontecer na sua vida, não somente na sua, porque se o ser humano é frequência, então essa frequência ela vai agir também em toda sua família, os que te circundam ali dentro do seu lar, no seu trabalho, até mesmo nas suas coisas, nos seus objetos dentro da sua casa, né? a casa que possui energia positiva, ela permanece mais tempo curada, observa uma casa onde não tem a presença de um ser humano, se o ser humano é luz, a casa que não tem a presença de um ser humano, o que acontece com ela? Ela vai se deteriorizando muito mais rápido, ela ganha mofo, vai caindo tudo aos pedaços, se destruindo, porque falta a luz do ser humano, a presença de um ser humano lá dentro, então se você eleva a sua frequência, até a sua casa fica mais bonita, as pessoas não querem sair da sua casa, querem estar sempre na sua presença, porque sentem a sua presença agradável, e é por isso que nós estamos aqui, para colaborar, para inspirar, para trazer inspiração, para você poder viver um dia de cada vez, sorrindo, experimenta acordar amanhã de manhã e dizer bom dia vida, o que eu preciso saber hoje, qual é o próximo passo, e com certeza a resposta vai virar, passo, passo, oi, oi, a resposta sempre vem, 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 eu só tenho que memorizar agora em tudo que eu falei, eu não me lembro, eu entendi, percebi, o movimento que estava acontecendo, pois é, é, vem, e eu depois, o que foi mesmo? está tudo certo, Glenda, aqui você está no lugar certíssimo do parco, como nós vitórias, a luz vem do céu, né? E assim a gente vai abrindo o nosso coração e através desse coração, desse cardíaco aberto, construindo um novo mundo externo. Os arturianos costumam dizer que a sociedade deles é uma sociedade que nasceu dos seus corações. Eles dizem que hoje a estrutura que tem Arcturus foi uma manifestação do amor que estava nos corações deles e dali emanou para todo o planeta e assim transformou toda a sociedade em uma sociedade que vibra na cooperação, na harmonia, na alegria, na paz e no amor. e me veio a visualização dessa experiência acontecendo aqui em Gaia. Quando os corações abertos emanarem essa luz e começarem a transformar tudo ao seu redor. E é o que está acontecendo aqui. Corações estão se abrindo e como se fosse uma lanterna arco-íris colorindo todo o planeta através do chacar cardíaco. Quando você estava falando eu me lembrei dessa fala dos Arcturianos e consegui ver isso acontecendo aqui. Fiquei bastante emocionada com essa canalização pela visualização que ela me trouxe. Graças a Deus. Nossa, eu que agradeço. Obrigada, gente. É a primeira vez que você está aqui no nosso Instagram. Você já esteve comigo lá no YouTube, né? Eram só nós duas. Mas o que a gente faz aqui? Basicamente eu, a Kiara, o Matheus, Amarilio, a gente se coloca à disposição para ser o canal da luz. E as canalizações vêm. Então, seja muito bem-vinda por estar neste grupo que se coloca à disposição da luz e se abre para poder falar que é necessário nesse momento que seja dito, que seja compreendido para que os corações possam se abrir e entender esse processo lindo que está acontecendo com aqueles seres que estão escolhendo fazer esse processo. Ninguém está nessa live por acaso. Ninguém ouve essas mensagens por acaso. Então, se você é aquele que está escolhendo abrir o seu coração para a luz, e você é muito bem-vindo aqui. E nós que estamos aqui somos canais da luz. Nós estamos nos colocando à disposição da luz. Então, eu vou convidar vocês a fazer um exercício que é um exercício que eu gosto e eu gosto de fazer. Na verdade, eu vou fazer dois exercícios. Eu vou juntar eles. como o Matheus falou, dessa conexão que a gente faz pela manhã, a gente se conecta primeiro de tudo com o nosso coração. E no nosso coração a gente leva a atenção para a nossa respiração. E a gente identifica a energia que está no nosso cardíaco. Nosso coração ele pulsa incertamente o rosto. e cada pulsar dele é um pulsar energético. É uma vibração que a gente está enviando e recebendo. Nesse momento, nós podemos colocar a vibração que a gente quiser. E a vibração que a gente precisa mais acionar no nosso primeiro momento é conexão com o nosso eu superior, com o nosso ser essencial. Porque ele é pura luz e ele é amor. Quando a gente faz essa conexão com a gente mesma, a gente está integrado a tudo. E aí, a partir desse espaço que a gente encheu de amor e de luz, a gente se conecta com o planeta. Nós somos um canal, literalmente, existe um canal que passa por nós. e este canal, ele está nos ligando até a água. É dela que nós recebemos a nutrição que precisamos para a nossa sobrevivência aqui no planeta. Não adianta nós olharmos para o alto, para as estrelas, esquecermos que nós estamos fisicamente num planeta físico também. A gente precisa dessa nutrição de Gaia. Gaia existe sem nós, nós não existimos aqui sem Gaia. Podemos existir em outros planos, mas não aqui. Então, quando a gente sente essa conexão com Gaia, a gente trai essa energia para o nosso coração. E depois, a gente leva essa energia de amor até a fonte, a fonte criadora de tudo o que é. Nesse momento, a gente completou o nosso canal. E a gente traz da fonte criadora de tudo o que é. O amor incondicional para o nosso coração. Esse exercício você faz em um segundo ao visualizar isso. Você faz em qualquer lugar, em qualquer momento, a qualquer hora da sua vida. Eu faço até dentro de um táxi. Eu peguei um Uber, estou lá, digamos, de bobeira, e eu vou me conectando. E a gente começa a sentir a conexão da fonte conosco e com Gaia. E o outro exercício que eu faço é o da luz. Toda vez que eu vou falar, que eu vou para uma live, para um encontro, eu expiro luz e eu inspiro luz. Eu vou com o meu coração e eu intenciono que tudo que eu falo seja da luz. Que apenas a luz saia pela minha luz. Esse exercício ele é muito importante. por exemplo, você teve uma reação como a Adelaide falou, entrou num espaço de raiva, de cólera, faz esse exercício e pede que a luz saia da sua boca. que todas as palavras que você diga sejam papel de luz. Você vai derramar amor sobre aquela situação ou aquela pessoa que acionou isso em você e tudo se modifica. Se nós começarmos a nos relacionarmos com as pessoas a partir da luz do nosso coração, a nossa vida muda. Todas as situações mudam. Vai fazer uma apresentação no trabalho? Inspira a luz e fala a luz. Sente a luz entrando e saindo pela sua boca abatindo o seu coração. E não tem como você não fazer o seu melhor. Você elevar a vibração de todos os lugares aonde você tem vontade de dar um palavrão no trânsito? Respira a luz. Quando você olhar de novo para aquele motorista você vai enxergar nele um teste de luz que apenas ainda não se descobriu. Mas que é pura luz. Então, isso aqui são coisas da minha experiência pessoal que eu trago para vocês que eu acho que pode ser de muita contribuição para a gente acessar o nosso verdadeiro eu o nosso verdadeiro ser e elevar a nossa frequência. Se a gente se conecta com a luz não tem como a nossa frequência baixar. Não existe. A gente pode realmente oscilar nós estamos na terceira dimensão mas a gente volta para ela porque a gente já conhece o caminho. Voltar no caminho que a gente já conhece é muito mais fácil do que voltar no caminho que a gente ainda não conhece. Gente, em todos os conflitos vai por teu coração e fala a partir do seu coração. O coração é sempre amoroso e fala palavras doces e aí a gente não abrita ninguém. porque quem está feliz não agride. Quem se reconhece luz não precisa magoar ninguém. Não precisa agredir ninguém. Achou? Essas são as energias gente do amor e da luz. Quando chegam eu costumo dizer assim nós que estamos todos recebendo a Bete está falando o Matheus está falando qual é o filtro que é passado primeiro? Somos nós nós estamos sendo curados né? Então e a partir daí vai levando para todos aqueles que estão agora nesse momento em conexão com todos nós não existe nem tempo e nem distância então essa conexão ela é feita de uma forma quântica assim como você está podendo nos ver aqui pela tela do seu telefone do seu celular a cura quântica a frequência de luz e de amor também chega a vocês gente é simples é simples assim é tudo quântico isso é tudo quântico para que que a gente complica tanto né Matheus? Pois é só cura e quando a gente entende que tudo é energia a gente se empodera da escolha das energias que a gente quer a todo momento a gente pode escolher uma outra energia um outro pensamento um outro sentimento uma escolha quando eu peco o meu controle remoto eu tenho escolha ah eu vou assistir algo que vai me expandir eu vou assistir algo que vai me fazer sentir bem quando eu vou colocar uma música eu tenho uma escolha de qual energia que vai entrar pelo meu ouvido vai trazer para o meu ser aquele momento a gente tem a gente tem uma terapia que é baseada no som que é o sound healing e isso prova o poder que tem a música e o som no nosso campo eletromagnético na nossa frequência vibracional então quando eu escolho então quando eu escolho um som que me cura que me expande me traz bem-estar eu começo a transformar isso também é uma alimentação a gente chama de alimentação visual e alimentação auditiva a nossa alimentação não é apenas digestivo aquilo que a gente ouve aquilo que a gente vê também estamos nos alimentando aquilo que a gente lê para quem gosta de absorver o conhecimento através da leitura também é uma alimentação quem já leu um livro e conseguiu sentir completamente o campo energético daquele livro são páginas que estão ali registradas mas elas guardam códigos de luz você pega um livro como conectando-se com os arturianos quando eu li eu estava em Arturos lendo o livro porque a energia que tem naquele livro é impressionante a trilogia Telos quando você lê você chora chora porque é muita energia contida naquelas páginas e é incrível como a energia ela fica registrada nas coisas impressionante impressionante você está lendo aquilo que foi escrito há não sei quanto tempo e a energia está armazenada assim como está nas outras vibrações nas outros movimentos que a gente pode estar lendo e a rede social nos amores a gente que usa bastante ela é uma ferramenta fantástica por quê? porque ela faz a leitura daquilo que você gosta e vai trazendo mais e vai trazendo mais e vai trazendo mais eu acho isso incrível quando você sabe usar porque quanto mais coisas boas você vai acessando mais vai vir mais vai vir quando eu conheci a Chiara que foi lá no seu canal inclusive e aí comecei a seguir a Chiara de repente passou um tempo eu vi o conteúdo eu vi o conteúdo da Bete aí depois de um tempo eu vi a Marisa e aí eu vi outro e outro e outro e outro gente nós estamos numa era que nos apresenta numa tela diversas e diversas oportunidades diárias de acessar conteúdos maravilhosos é uma era extraordinária porque a busca pela informação ela é muito simples na era que a gente está agora está na palma da nossa mão claro que se você não utilizar bem tudo é dual nesse mundo aqui pode ser negativo mas isso tem a ver com você não com a tecnologia a tecnologia é incrível se você utilizar bem ela você vai se transformar muito muito se você passa quatro horas do seu dia na internet ok escolha muito bem essas quatro horas essas três horas essas duas horas que você passa na internet não precisa cortar a tecnologia é só acessar a energia que vai te fazer bem e aí você pode passar aquelas horas ali sem ficar se culpando que você está na internet aquelas horas todas se você está para fazer algo que é maravilhoso para você que ótimo que ótimo esse contexto da produtividade né ora se eu estou alimentando a minha alma estou sendo incrivelmente produtivo o que poderia ser mais produtivo do que alimentar o meu espírito então você trouxe uma coisa muito importante com relação à internet existem muitas pessoas que falam que a internet é péssima é isso é aquilo sabe e jogar pedra eu acho que tudo na vida é o que você faz com aquilo né então o que você está fazendo com a internet ela pode ser terrível para o seu ser né se você a utilizar para isso mas ela pode ser magnífica e te trazer coisas maravilhosas o Matheus falou dessa questão de que quando a gente começa a buscar uma coisa a internet traz outras coisas similares né isso pra mim é maravilhoso porque eu não tenho o que ir buscar ela traz pra mim pronta é uma vítima que trabalha pra mim eu não conheço né é verdade é verdade é verdade sim eu também percebi isso né que vai me aparecendo cada vez mais outros canais multidimensionais isso pra mim também é fantástico mas eu também preciso colocar muito limite né em tudo porque o excesso é ele também ele é desgastante energeticamente eu sinto essa necessidade né quando chegam porque eu trabalho com a internet eu trabalho né promovendo produzindo criando somos criadores de conteúdo e que a gente espera que esses conteúdos possam realmente nós temos a certeza disso senão nós não estaremos aqui né fazendo a diferença na vida de muita gente então o que que acontece depois de um certo tempo ali trabalhando eu preciso parar fazer um pouco de meditação ou simplesmente me interiorizar porque gente a gente fica ali naquela tela né você está conectado com não sei quantas pessoas porque eu recebo mais de duas mil mensagens três mil mensagens por semana eu não consigo responder até peço desculpa se tiver alguém aqui que me mandou mensagem eu ainda não respondi mas é impossível responder a todo mundo né então o que que acontece a gente precisa saber o momento de se retirar para um recolhimento né tudo em excesso não é saudável né então tem que ter o seu limite a internet a internet é boa é mas com limite para manter a sua vibração alta não deixar cair a vibração não é também a gente precisa ter o discernimento então então está no excesso seja excesso do do conteúdo maravilhoso ou não né a gente precisa ter o discernimento que em determinado momento a gente precisa parar há outras demandas da nossa vida que a gente precisa olhar e cuidar né então a gente precisa ter realmente um critério e bom senso né de tudo parar priorizante às vezes tem determinadas coisas dentro da nossa casa que estão precisando da nossa atenção e são elas que nos levam para o próximo passo e que a gente está usando muitas vezes a internet como fuga ah mas eu estou assistindo uma live maravilhosa ok a live maravilhosa mas tem coisa que você precisa olhar que é o passo que você precisa dar né então assim é você ter e uma coisa muito importante é que hoje tudo fica gravado então a gente naquele horário tem uma outra demanda ok vai lá na sua outra demanda resolve o que está chamando por você clamando muitas vezes por você naquele momento depois você assiste uma gravação sem pecar ninguém fazer isso é ouvir o seu eu interior né gente ouvir ouvir que é necessário nos tempos atuais a gente se reconectar com a nossa essência para saber realmente o que que me faz falta agora o que eu preciso agora eu preciso me interiorizar ou eu preciso tomar um belo banho de floresta que eu amo 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 gente um banho de floresta faz bem para qualquer um eu estou planejando de fazer o caminho de Santiago de Compostela porque o que eu quero é vivenciar experienciar sentir o caminho entendeu o caminho estar ali nos Pirineus eu com eu está lindo então enquanto eu não posso eu faço minhas caminhadas por aqui de 25 quilômetros um pouquinho um pouquinho mais vai acrescentando um pouquinho mais mas é importante essa interiorização tá para que você consiga ouvir né a sua necessidade como está a sua frequência né então eu acho que essas foram as nossas um pouquinho da nossa visão sobre frequência vibracional para vocês né tem muita coisa que a gente pode falar não tem gente eu tenho uma outra live agora 19h30 então eu vou precisar assim sim então para mim a gente é 23h23 gente olha que lindo gente imensa gratidão a vocês por estarem aqui por terem aceito o convite por terem se disponibilizados por serem quem vocês são e trazerem essa presença iluminada aqui para a gente minha gratidão e a todos que participam Glenda quer falar alguma coisa do seu canal do seu trabalho do seu trabalho fique à vontade você também mas você já sabe eu quero sim gente olha eu gostaria de convidar o pessoal que não conhece ainda o canal Golden e Fuskin corre lá se inscreva no nosso canal dá uma olhadinha no conteúdo que eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa que toque no seu coração foi tudo muito feito canalizado com muito amor e tem outra chamada também que eu quero fazer socorro 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 minha querida socorro socorrinho e a Silvana Vieira Aline Cunha e eu estamos aí para poder dar um start como que chama no dia 9 de fevereiro tá estaremos trazendo para vocês sobre a cura quântica através da reprogramação mental e também com ativações dos portais dos portais energéticos com a com a morfos eu esqueci tem um nome antes da morfos que vai potencialização da morfos tá gente serão sessões de sete semanas uma vez por semana estão todos convidados a participarem tá bem eu aguardo vocês por não viu grande beijo no coração de todos vocês e olha estejam atentos à frequência isso é muito importante para manter uma saúde espiritual ok meu querido eu te amo viu obrigada por ter entrado na minha vida tu também eu te amo minha flor um grande grande cheiro no seu coração por ser essa pessoa também maravilhosa nos conectando a pessoas maravilhosas e um beijão também que está aqui com a gente Matheus quer falar alguma coisa? então eu quero mandar um beijo para a Kiara que está aqui com a gente em breve eu e Kiara vamos trazer novidades aqui no canal nós estamos canalizando um movimento juntos inclusive logo logo eu estarei lá com a Gled também nós já conversamos vamos anunciar em breve a data que a gente vai estar no canal e eu trago também no mês que vem a ativação da energia universal do dinheiro que é um trabalho que eu tenho desenvolvido na área da prosperidade da recalibração do nosso ponto eletromagnético em relação à energia do dinheiro que vai começar no dia 7 de fevereiro para quem sentir no coração e o restante da programação a gente vai anunciando no canal a galera já está acompanhando estamos bastante interligados sempre um beijo meu anjo dia 9 o Matheus e a Kiara vão estar no meu canal Go Cane Física isso dia 9 de fevereiro maravilha 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 gente com a gratidão a todos vocês muita 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 gratidão a todos vocês que estiveram aqui que estarão aqui essa live vai ficar gravada aqui vai ficar gravada no Youtube do Cedas Estrelas e amanhã nós temos sessão energética com canalização do Cedas Estrelas nas 21 horas o link está na nossa bio e no story tá bom? então nos vemos lá beijo no coração gratidão muito amor e os corações transbola bem de amor gratidão do Cedas Estrelas e amanhã